O Alvinhista é muita melodia Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Todo dia eu penso nele, escrevo o nome na caneta Eu tenho duas canetas, uma azul e outra amarela Perdi minha caneta, por favor, quem conta? Devo a minha caneta, o nome dela eu vou botar Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Aí eu passei agora no meu bolo Essa é a excessiva Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Todo dia eu penso nele, escrevo o nome na caneta Eu tenho duas canetas, uma azul e outra amarela Perdi minha caneta, por favor, quem conta? Devo a minha caneta, o nome dela eu vou botar Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta 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 azul caneta azul caneta Caneta azul caneta